Oi gente linda, tudo bem? No vídeo de hoje, é um vídeo tão esperado, que eu vou mostrar pra vocês o meu celular Vou mostrar pra vocês o que tem no meu celular Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve pra me ajudar Porque eu quero ficar famosa Já deixa seu like, se você gostar desse tipo de vídeo E me segue no Instagram que tá passando aqui na tela Lembrando que tá saindo um vídeo aqui toda terça, ao meio-dia Agora a qualidade vai mudar um pouquinho, porque eu vou gravar com o meu celular antigo Mas a imagem mostrando o que tem no celular vai ficar boa, eu prometo Porque vai ser gravação de tela E o pandinha bravo não deixa liberar, entendeu? Abrindo, essa é a minha tela principal Com essas rosas e arco-íris que eu acho lindo Aí aqui embaixo tem câmera, fotos, Instagram e WhatsApp Aí passando pro lado tem meus, minhas pastinhas que tá tudo desorganizado Mas se vocês quiserem, comenta muito aqui embaixo que eu gravo um vídeo Com vocês arrumando o meu celular Eu vou arrumar tudo bonitinho De novo, porque eu tinha arrumado ele quando ele chegou e agora depois de três meses Tá essa bagunça, mas enfim Aqui se chama pasta de utilitários Tem calculadora, contatos, mensagens, calendário E o Google Fotos, que é pra pegar minhas fotos do celular antigo Próxima pasta é fotografia Em fotografia tem o iMovie, o PixArt, o Lightroom, não sei o que falar O Snapseed E o InShot Em produtividade Vocês vêem que é uma resposta assim, não nada a ver Mas em produtividade tem o Gmail O YouTube Studio, que é pra mim controlar as coisas do canal GNDi é do meu convênio E o Champion Smart é do meu relógio Tem nada a ver com produtividade, mas eu deixei aqui só pra não ficar fora da pasta Aí é que esse aplicativo App Vida é do meu convênio odontológico Na próxima pasta é navegação Tem o mapa, safari, app store, relógio, notas, telefone Coisa que tem em qualquer outro celular Em finanças, coloquei até um dinheirinho Tem Itaú, Nubank, Bradesco, Inter, Neon Meu FGTS Caixa tem E conta Vultz Essa conta Vultz eu não uso As únicas que eu uso são Itaú, Nubank e Bradesco O resto tá aqui só porque, sabe? Só por tá Só porque eu não quero desfazer a conta E esse Vultz aqui eu fiz só pra ganhar 10 reais Não ganhei ainda, vou desinstalar Comentem pra mim gravar o vídeo arrumando meu celular com vocês, não esquece Próxima pasta se chama Compras Tem o Uber Eats, o iFood, o 9-9 Nossa, essa pasta aqui é a mais perigosa de todas Tem o Movid, que é pra ver onde o trem e o ônibus tá O Uber, todo mundo conhece Esse ticket aqui é do meu vale-refeição Shopping, que vocês sabem que eu tô gravando vários vídeos agora da Shopping Comprando várias coisas Tem a Shen aqui, mas eu nunca comprei E o Clickbus é pra mim comprar a passagem de ônibus Foi mais quando eu fui viajar Era pra mim ficar olhando como tava a passagem e tal, tudo bonitinho Próxima pasta é entretenimento Tem a Netflix, a Prime Video, que eu não tenho Se alguém quiser me passar Quem quiser me passar a Disney também, aceito Tem o TikTok, que eu tô usando bastante Não esquece de me seguir Todas as minhas redes sociais estão na descrição do vídeo O YouTube, é essencial O Facebook, que eu não uso direito O Amerigo E anúncio O Amerigo é pra você baixar a música do YouTube E ficar ouvindo com celular desligado e tal E pra não pagar Porque eu sou mão de vaca E tudo eu tenho que pagar, Deus me livre O Rave, que é pra assistir Coisas ao mesmo tempo com outras pessoas Se você quiser assistir alguma série na Netflix com alguém E a pessoa tá longe, não pode ir pra sua casa Né, nesse Corona Vocês podem assistir aqui Aí tem uma sala Vocês vão falando Conversando, ó Vai entrar em alguma aqui Você pode criar salas Ou já tem criadas também Você pode escrever, né E a peixinha Muito legal Ai, meu Deus Não quero assistir, não Até com gente que você não conhece A próxima pasta é de jogos Que eu não uso muito Tá aqui só por tá Não esquece do vídeo Organizando meu celular com vocês Tem Harry Potter Gente, muito legal esse daqui Só que Eu parei de jogar Antes Mas no começo eu tava viciada Mas tá aqui ainda Eu não jogo mais Tá aqui Ah, não vou conseguir mostrar pra vocês Muita enrolação Mas tem que fazer missão Tem que fazer magia Eu adoro Ó, aí você conversa com as pessoas Ai Aí você tem que dar resposta Eu dei uma resposta mal errada aqui Ô, meu Deus Próximo é o The Sims Que eu tava viciada também, gente Vocês não tem noção Que legal Tá fazendo download De tanto tempo Que eu fiquei sem mexer Então deixa aqui rapidão Mas todo mundo deve conhecer o The Sims, né Não é possível Aí esse daqui é pro celular e grátis Muito bom Tem ajustes em jogos Só porque eu não queria deixar fora da pasta Tem o Telegram Esse daqui, Repórter's Mais É pra você ver Suas coisas do Instagram Inclusive o meu tá muito ruim Mas é pra você ver Quem te segue Quem não te segue Quem vê suas coisas e tal E esse daqui, Beber Água É muito bom, gente Baixem Cadê? É... É, o nome é Beber Água mesmo Você vai ganhando os peixinhos Ou o tanto de peixe que eu tenho Ih, não bebi água hoje Olha Ou esqueci de colocar Porque eu bebi Vou colocar aqui, ó Você vem no Mais Aí você coloca A quantidade que você acabou de beber Eu bebi uma xicarazinha Aí você vai ganhando presente Conforme vai bebendo Tem relatório pra você ver Quanto por cento você bebeu por dia Aí você coloca seu peso Ele define pra você Quanto você tem que beber por dia Muito bom, gente Ah, e ele avisa, tá? Quando é pra beber água Muito bom Recomendo Bebam água E eu acho que é isso, gente Só isso que tem no meu celular Porém, eu vou fazer um vídeo Arrumando com vocês Não tem muita coisa ainda Eu só tô com esse celular Três meses Então comentem muito Pra mim fazer o vídeo E deixa o like Se inscreve Manda pros amigos Vamos bater metas Agora eu vou mostrar rapidamente Meu celular pra vocês Porque Eu mostrei no vídeo de unboxing Que não ficou muito bom Porque eu tava gravando Com o celular horrível Quando eu comprei o celular Tem um vídeo lá Abrindo Então pesquisa aí no canal O que você acha E tá muito legal, gente A minha reação é a melhor Olha, ele é o 11 Normal E deixa eu tirar a capinha E ele é o lilás Eu tava querendo Só por causa da cor Acredita, gente Olha que linda Olha, ele não é tão grande Quase o tamanho da minha mãe Minha mãe é pequena Sério, eu amei E já tá Meio Já deixei cair Com a tela Mas é a life Ele é a coisa mais linda do mundo Gente Sério Sou apaixonada ainda Pensava que o povo falava E não era tão bom assim, não Gente, eu tenho Essa capinha aqui Que é minha com mozão Fica linda Olha Fica a coisa mais linda do mundo Meu Deus do céu Ai, aqui embaixo Tá escrito Love you E eu que escolhi Essa fotinha E tenho Essa daqui Que foi a minha primeira Que ela é É com essas flores Ai A minha primeira Eu ia comprar Toda transparente Pra mostrar a cor do celular Porque eu acho Muito linda Vocês nem perceberam, né Que eu amo roxo Mas fica linda também Olha Ela tem essas pedrinhas E rosas Coisa mais linda do mundo Gente Esse celular Que é meu orgulho Sério Porque Porque eu conquistei Eu trabalhei Bota trabalhar nisso Pra comprar E tô aqui trabalhando Pra tentar pagar, né É isso, gente Foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de se inscrever no canal Deixar seu like E se você chegou até aqui Comenta Se você assistiu até aqui Comenta top Que eu vou estar dando o coração No seu comentário É isso Beijo, amores Até o próximo vídeo Tchau